Mais uma pergunta aqui do Renato. Perfuração de poços profundos pode ajudar a identificar minérios? Vamos lá. O que ele está falando aqui é da sondagem rotativa. Está certo? Aqui você tem um aparelhinho que fica rodando um tubo. Na ponta desse tubo você tem uma broca diamantada. Tem um pedaço do tubo de 1 metro, entre 1 metro e 2 metros, que é para coletar a amostra. E depois tem tubos comuns que você vai botando e você vai furando. Aí você fura 2 metros ou 3, depende do equipamento. Dá uma batidinha para ele quebrar a rocha. Aí você puxa, ele tem um sistema que segura um pouco, que trava a amostra. Aí você puxa até aqui em cima, tira a ponteira, tira o local da coleta. E você vai colecionando as amostras da rocha que você está furando. Aí põe mais cano, desce de novo e faz esse trabalho. De 2 em 2 metros, 3 em 3 metros, furando, tirando amostra. Furando, tirando amostra. Qual é a vantagem? Imagina você com uma PC para cavar aí 20 metros, para saber o que tem. O custo de uma PC de gasolina, de combustível, é muito alto. Muito alto. E você vai perder muito dinheiro. Pode dar certo, pode não dar. Uma vantagem rotativa, ela é mais barata. Que é só um motorzinho simples, com equipamento. Nem todo mundo tem equipamento, tem que pagar terceiros. Mas ele é muito mais barato do que você ir com uma PC. Vamos dizer que você gaste 1 milhão para fazer o trabalho com uma PC num ponto. Você consegue com 100 milhão fazer, sei lá, 5, 10 pontos, descer 60 metros, 70 metros para baixo. É muito mais barato. Tá? E se você tiver o maquinário, mais barato ainda. Aí o que acontece? Você olhando pelas amostras, você vai saber o que tem lá embaixo. Então, se você já tem um minério que você conhece, mas você não sabe o tamanho da mina. Tá? Você faz vários furos de sondagem e descobre onde ele está ocorrendo. Porque ele vai passar, você vai ver. Tem que pegar a amostra e tem que olhar com calma. Tem que quebrar, você pode quebrar ela. E vai olhando todos os materiais que vão aparecendo. É muito comum em região que você tem ouro, tem cobre. Quando você fura, aparecer aquele pedacinho ali com bastante ouro. Já bamburra, já paga o trabalho de sondagem. Só aí, em tirar o material lá de baixo, através desse maquinário. Tá? Então, sondagens rotativas ajudam muito a sua pesquisa mineral. Mas muito mesmo. Tá? Faz parte do trabalho das grandes empresas fazer uma sequência de furos de sondagem para olhar como é que é o solo embaixo. Como é que são as rochas, como é que ela se comporta. E você consegue fazer, sistematicamente, se for acompanhando com um geólogo, para escolher os pontos onde vai fazer o furo, você consegue ir seguindo até achar a jazida. É um trabalho de cabeça para achar muito minério. Se você tem condições de fazer, faça. Se inscreve, dá o joinha, compartilha, comenta. Ok? Quer entrar para a lista VIP para receber esse vídeo? E a lista VIP, uma semana antecipada, recebeu esse vídeo. Aí, o que você vai fazer? Entra no meu WhatsApp e pede para entrar na lista VIP. Meu WhatsApp, 21 97 900 97 91. De novo, 21 97 900 97 91. Ok? E torne-se membro do canal e nos ajude a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo. Vem mais aí em sequência, hein? Vem mais aí.